Porto Velho está sendo a primeira capital da região norte a iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19 destinada a pessoas em situação de rua. A vacinação é a nossa única defesa contra o Covid, já que parece que o distanciamento social não vai acontecer no nosso país, que pelo menos aceleremos a vacinação. Nós precisamos de vacina para todos e vacinação rápida. Então, vacinando a população em situação de rua, nós protegemos uma parcela da sociedade. extremamente vulnerável, também nós protegemos, porque de qualquer forma nós vivemos em sociedade e temos contato com as pessoas. Então, é uma proteção para eles e para nós. Para o psicólogo, após o início da pandemia, a preocupação com essa população aumentou. E a CEMASF, juntamente com a CEMUSA, tem feito um trabalho para cuidar desse público mais vulnerável. A gente trabalha em articulação, né? Então, tanto o nosso trabalho de estar na rua, a gente passa essa informação para eles, né? Nos pontos que a gente já conhece, de aglomeração da população de rua, né? Os lugares que a gente já mapeou no nosso trabalho, no centro ou nos bairros. Então, tanto na nossa unidade de saúde também, que a gente atende, isso está bem informado, né? A gente vem vacinando e também o pessoal daqui da igreja, da abordagem social também da CEMASF, está repassando essa notícia. E a gente espera vacinar todos os idosos em situação de rua agora no momento, né? Segundo a equipe de consultório de rua, a pandemia trouxe um resultado negativo, aumentando aí o número de insegurança alimentar e, consequentemente, o maior número de pessoas em situação de rua. Essa ação de vacinação está acontecendo desde o início da semana e, até o momento, 80 pessoas já foram vacinadas. Toda a ação deve continuar aí ao longo da pandemia. O susto que eu vejo na televisão é muito grande. Então, por isso, eu me sinto bem gratificante e orgulhoso de ter essa vacina aqui por todos nós. O senhor Hermes Serrat tem 63 anos e, com muita alegria, recebeu a primeira dose. Ele relata que possui uma casa, porém, a pobreza atingiu o seu lar e, por isso, vai para as ruas tentar conseguir algo para comer. Mas, quando retorna, mantém todos os cuidados. Eu vou me cuidando. Eu chego de casa, tiro essa roupa aqui, o meu cachorrinho também, já dou mãe dele. A imunização acontece conforme as orientações do Plano Nacional de Vacinação, respeitando a faixa etária e conta com uma equipe de profissionais da saúde para o atendimento não só da Covid-19, mas também para outras enfermidades. São pessoas que muitas vezes parecem invisíveis para nós como sociedade. Mas são pessoas que precisam de um acesso a esses serviços porque, por eles mesmos, eles não conseguem acessar. Então, nós levamos os serviços até a população em situação de rua. Então, nós levamos os serviços até a população em situação de rua.